Hoje o Lisca, numa entrevista, disse que o América tem encontrado muita dificuldade para contratar jogadores, que ele ainda não está no nível, por exemplo, de Fortaleza, de Bahia, de Ceará, na hora de fazer contratação. Eles oferecem três, quatro vezes mais com o América, oferecem luz para os jogadores, comissão para os empresários. Como montar uma equipe assim, então? Já que aquele dinheiro que ganhou no passado na Copa do Brasil foi investido em grande parte na estrutura do CT e pouco foi reservado para a contratação de jogadores. Bom, André, eu acredito que o América precisa ser um pouco mais rápido, né? Porque eu vou dar um exemplo aí de uma oportunidade. O América, ele podia ter resolvido com o próprio Internacional a contratação de alguns atletas. Isso teria um facilitador, que era o Paulo Braques, que era diretor do América, tem bom trânsito dentro do clube. E o América foi devagar. Perdeu, por exemplo, o Bruno José para o Cruzeiro. O América, ele precisa tentar ser criativo no mercado que é assim mesmo. A gente sabe, por exemplo, o Messias está indo embora porque vai receber mais, o Ceará paga mais mesmo. Eu me recordo quando o Ceará, num fim de campeonato, chegou a pagar coisa de três vezes mais para ter o Argel ali na reta final do campeonato de 2019. Então, já mostra que tem uma força financeira legal e outros clubes também. Então, o América tem que ser criativo. Eu só não concordo com esse negócio de esperar o fim do Paulista para contratar jogador. Você tem que ir no mercado, tem que ter expertise, tem que ter bom nome, tem que ter bons nomes ali, que são os responsáveis por fazer essa gestão do futebol, para pinçar esses atletas e aí numa range, numa composição. Por exemplo, com esse caso do Ademir, a venda para o Palmeiras, parece que vai colocar algum jogador. Aí é interessante para o América buscar um elenco fortalecido para a Série A. Com esse elenco aí, eu acho pouco. E, ô Pio, o Lisca fala de sete a oito reforços. Ele espera que chegue esse número de atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Para você hoje, quais seriam as maiores deficiências desse elenco atual do América? André, o América perdendo o Ademir e perdendo o Messias, ele já vai precisar reforçar o setor defensivo, vai precisar também reforçar o setor ofensivo. No ataque, para mim, já com esse atleta, o Ademir precisaria, sim, de um outro nome. O América está aí carente de um grande atacante, de um meia também para ajudar ali na criação das jogadas. Então, eu concordo com o Lisca. Eu não vejo o América pronto para a Série A. Eu já havia até tocado nesse assunto aqui em outras participações, falando que o América precisaria ficar ativo no mercado. O América ficou algum tempo sem diretor de futebol, contratou um profissional, e aí mudando a presidência, em vez de contratar, o América está perdendo os jogadores de qualidade. Então, isso é um aviso, justamente para que não aconteça nessa temporada o que todos estão acostumados a acompanhar, que é o bate-volta do América, e isso não é interessante de forma alguma para o Coelho.